Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, como em nossa aula nós utilizamos a bola, eu trouxe uma sugestão de brincadeiras utilizando uma bola. Se chama Cabriola, cadê a bola? A brincadeira funciona o seguinte, vocês vão precisar de dois ou mais participantes aí da casa de vocês. Então, eu sou o Cabriola, eu vou jogar a bola e um dos participantes de lá atrás vai pegar a bola e esconder. E vão gritar assim, Cabriola, cadê a bola? E eu vou ter que adivinhar com quem está a bola. Então, vamos jogar? Então, olha só, vou jogar. Cabriola, cadê a bola? Hum, eu acho que está com a tia Rosa. Eu acho que está com a tia Renata. Ah, muito bem! Então, galerinha, com quem vai estar a bola vai ser o Cabriola. E assim sucessivamente. Gostaram, galerinha? Então, brinque aí e depois me conta como é que foi. Um beijo!